Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita. O que é isso, consultoria gratuita? É uma live, é um quadro de conteúdo que eu tenho, uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba Mariano Vinicius. Tu entra nessa live comigo e manda todas as tuas dúvidas e perguntas, barreiras que te travam para tu conseguir investir o teu dinheiro. Perguntas, dúvidas que vão fazer eu conseguir te ajudar a cada vez que chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, o que é isso? Um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores, que consegue lucrar com a Bolsa, seja em alta, seja ela em queda. Certo? Então, a tua tarefa, para ti que está ao vivo aqui comigo agora, qual a tua tarefa? Manda nos comentários as tuas dúvidas e perguntas, já estou vendo que tem algumas aqui, eu pego na ordem sequencial. Então, quanto antes tu mandar, melhor. Se tu está assistindo a gravação desse vídeo, porventura, tu já sabe, próxima quarta-feira, às 19h, tu pode participar da consultoria gratuita. Certo, gente? Vamos lá, vamos começar então. Deixa eu pegar aqui. Primeira delas, vamos lá. O que você acha dessas plataformas de controle de investimentos tipo a Kimvo? Beleza. O que é essas plataformas de controle de investimentos? Existem algumas corretoras... Olha o Fulvio, estou adorando o curso. Poxa, é muito bom saber disso, Fulvio. Existem algumas corretoras que elas possibilitam que a gente... Na verdade, elas nos dão um relatório, um demonstrativo de como que está o rendimento dos nossos investimentos. Tem corretoras que oferecem isso, tem corretoras que não oferecem. Então, eu vou lá, abrir uma conta numa corretora de valores para investir o meu dinheiro. E aí, se for uma corretora mais comum, digamos assim, o que vai acontecer? Eu vou investir o meu dinheiro em títulos públicos, eu vou investir o meu dinheiro em ações, em fundos imobiliários e, na maioria das corretoras, eu só vou conseguir enxergar qual a rentabilidade que eu estou tendo em um investimento específico. Qual a rentabilidade que eu estou tendo, por exemplo, numa ação específica, num fundo imobiliário específico, eu não tenho controle de todos os meus investimentos. Eu sei que a XP oferece essa possibilidade de eu conseguir identificar quanto eu estou tendo de rentabilidade nos meus investimentos, na minha carteira, em todos os meus investimentos feitos lá naquela corretora, mas a maioria das corretoras não oferece isso. Por isso, a gente precisa, algumas pessoas gostam de ter esse acompanhamento por meio de outras plataformas. Que plataformas que existem? Existe a Kinvo, existe a plataforma, tem uma que se chama Real Valor, nunca usei, eu já usei a Kinvo, e existe o Trade Map, que também possibilita isso. O que eu vou fazer? Eu vou importar para lá todos os investimentos que eu tenho e eu consigo ver qual é a performance da minha carteira de investimentos. Então, se tu quiser fazer esse acompanhamento, tu pode fazer, não tem problema nenhum. Tanto com a Kinvo, Real Valor ou o Trade Map, qualquer uma dessas, e provavelmente tenha outras. Eu já usei a Kinvo, por que eu parei de usar? Primeiro, porque isso faz a gente tender a olhar mais a nossa carteira de investimentos do que deveria. A gente fica todo mundo, olha, poxa, quanto que eu estou tendo de rendimento? Quando a gente tem essa informação muito disponível, a gente tende a ficar acompanhando muito mais do que deveria os nossos investimentos, certo? Então, eu gosto, sabe aquela questão que a maioria das pessoas que investem, por exemplo, que investem não, que tem dinheiro, por exemplo, em capitalização, que tem dinheiro, por exemplo, em consórcio. O que elas dizem? Ah, eu estou fazendo isso porque se esse dinheiro ficar disponível na minha mão, eu vou gastar. Ou algumas pessoas fazem financiamento para não gastar o dinheiro, porque se tiver muito disponível, eu vou gastar. É mais ou menos a mesma lógica que eu estou usando aqui. É uma armadilha, digamos assim, para mim mesmo. Que armadilha é essa? Eu não ficar tendo esse dado sempre disponível para mim. Senão, eu vou estar toda hora olhando meus investimentos, eu toda hora olhando meus investimentos, não faz sentido nenhum. Investimentos só fazem sentido quando eu foco no longo prazo. E quanto mais eu olho, mais eu quero ficar antenado, saber por que estava subindo e agora caiu, por que estava caindo e agora subiu, e eu tendo a rodar muito mais, a girar muito mais a minha carteira. O que significa girar, rodar muito mais a minha carteira? Eu ficar comprando e vendendo mais investimentos. Fazer isso em uma frequência muito grande faz com que eu queira ficar acompanhando as notícias do mercado financeiro. Então, eu não fico olhando meus investimentos. Quando que eu olho a minha rentabilidade? Só quando eu vou fazer o meu rebalanceamento, que é uma das estratégias do investidor sempre em alta. Então, a cada três meses, se eu faço o meu rebalanceamento trimestral, lá eu consigo perceber eu faço o rebalanceamento e eu consigo ver a rentabilidade dos meus investimentos. Mas, eu não faço esse controle, mas pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? Cláudia. Marinho, boa noite. Eu nunca investi. Queria investir na reserva de emergência. Qual seria o ideal investimento no momento? Vamos lá, Cláudia. Eu chamo isso de reserva de liquidez, tá? Não muda muita coisa, mas meu pai sempre disse uma frase que ficou na minha mente, que as palavras têm poder. Então, na verdade, eu não chamo de reserva de emergência, porque se eu ficar repetindo muita reserva de emergência, eu estou me preparando para a emergência. Se eu estiver me preparando para a emergência, talvez a emergência vá surgir. Então, eu prefiro chamar de reserva de liquidez. O que é isso, reserva de liquidez? Ou reserva de emergência, algumas pessoas chamam. É um dinheiro que eu vou ter, o primeiro passo de todo investidor é formar a sua reserva financeira, a sua reserva de liquidez. É um dinheiro que eu vou ter investido que vai me dar liquidez, ou seja, rapidez. Alta liquidez significa rapidez para eu conseguir transformar o meu investimento em dinheiro, tá? Então, quanto que é o ideal ter? Poxa, ter baliza aí com mais ou menos seis vezes os teus gastos mensais. Agora, qual é o ideal investimento no momento? Na verdade, isso não muda, tá? Tem muita gente falando por aí, muita gente não, algumas pessoas pontualmente falando por aí que, poxa, dá para deixar em fundos imobiliários, que dá para deixar em um fundo de renda fixa, de crédito privado, jamais. Só existe um investimento, um tipo de investimento para se investir a reserva de liquidez, que se chama o Tesouro Selic. Isso é na ótica do investidor sempre em alta, tá? Por quê? Qualquer outro tipo de investimento de renda fixa que não sejam os títulos públicos, o investidor sempre em alta nem olha. Pode estar rendendo três vezes a rentabilidade dos títulos públicos. Não vale a pena, um investidor sempre em alta nem olha. Então, no espectro dos títulos públicos, qual é aquele que eu consigo resgatar a qualquer momento sem eu correr o risco de perder dinheiro quando eu resgato? Antes da data do vencimento. Ou seja, antes da data de validade, do prazo de validade, digamos assim, do título público. Somente o Tesouro Selic. Então, independente se está rendendo muito, se está rendendo pouco, reserva de emergência só tem o destino que é para lá, certo? Aí eu posso otimizar isso. Eu posso investir, porque quando eu invisto num título público do Tesouro Direto, eu tenho que pagar uma taxa de custódia da B3. Tem alguns bancos que ainda cobram uma taxa da administração, tá? Mas a maioria deles não cobram mais, nem bancos, nem corretoras. Mas, independente de por onde eu for investir o meu dinheiro em títulos públicos, eu tenho que pagar a taxa de custódia da B3. Quem é a B3? É a nossa Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores aqui do Brasil. A única Bolsa de Valores que tem no Brasil. Não, mas para aí, Vinícius. Estou investindo em títulos públicos. O que tem a ver com Bolsa de Valores? É que o que acontece? A Bolsa de Valores, ela é uma ponte, ela liga, assim como a corretora, a Bolsa de Valores, ela liga o investimento no investidor. Ela liga o Tesouro Nacional, que é o órgão do governo, que emite esses títulos públicos, e o investidor, que somos nós. Então, a gente tem que pagar uma taxa. Isso é regra. 0,25% ao ano. Se eu consigo não driblar essa taxa, porque driblar é um termo meio pejorativo, faz a gente pensar que está indo contra a lei, mas eu consigo ficar isento, não pagar essa taxa, se eu investir, não diretamente no Tesouro Selic, mas eu investir em um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, que é um tipo de fundo de investimento que vai ter taxa zero da administração. Isso tem disponível no BTG Pactual, na corretora do BTG Pactual, na corretora Orma, tem várias corretoras disponíveis. E aí, esse tipo, esse fundo DI, o que é um fundo DI? É um fundo de renda fixa que investe numa estratégia, num tipo de investimento que é exatamente o mesmo tipo do Tesouro Selic. Como ele é um fundo DI do tipo simples, pela lei, o que ele tem que fazer? Ele é obrigado a investir pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Então, essa é a diferença. Um fundo DI do tipo simples, a lei diz isso. Pelo menos 80% do dinheiro do patrimônio do fundo tem que estar em títulos públicos federais. Só que tem esses fundos DI do tipo simples com taxa zero da administração, principalmente aqueles que têm o Selic no nome, que investem praticamente todo o dinheiro do fundo no próprio Tesouro Selic, só que eles não cobram taxa nenhuma. Por isso, é uma forma otimizada de eu montar minha reserva de liquidez, certo? É justamente, eu vou investir no Tesouro Selic de forma indireta, só que sem pagar nenhum tipo de taxa. Por que eu não pago nenhum tipo de taxa? Porque essa taxa de 0,25% ao ano, ela é cobrada pelo Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto, são vários tesouros, são vários nomezinhos que às vezes a gente se confunde, tá? Tesouro Direto é o programa que possibilita a pessoas físicas nós investirmos em títulos públicos, certo? Um fundo de investimento, ele não investe em títulos por meio do Tesouro Direto, ele investe por meio do mercado secundário, de um outro tipo de mercado. Então, não existe essa cobrança dessa taxa de 0,25%. Por isso, ele não precisa pagar, nem a gente que vai investir nesse fundo precisa pagar. Só tem que se certificar exatamente de que esse fundo DI do tipo simples, com taxa 0 da administração, ele realmente tem taxa 0 da administração, tá bom? E o foco, gente? Ia passar para outra pergunta, mas resolvi voltar. É muito importante a gente saber que existem três coisas do mundo dos investimentos que é a trindade impossível, que eu não consigo ter em um só investimento. O que é isso? Rentabilidade, segurança e liquidez. Eu não consigo ter alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez em um investimento só. Eu sempre vou ter que abrir mão de pelo menos uma dessas coisas. Pelo menos uma dessas coisas. Então, como eu estou falando em reserva de liquidez, como eu estou falando em investimento de curto prazo, como eu estou falando em um investimento que eu posso precisar resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, o que eu tenho que privilegiar? Eu tenho que privilegiar liquidez, a velocidade com que eu consigo transformar meu investimento em dinheiro e segurança. Porque imagina só, imagina se eu estou precisando, surgiu uma doença na minha família e eu estou precisando resgatar 15 mil reais e eu tinha investido 15 mil. Aí eu decidi investir em fundos imobiliários ou em um fundo... Primeiro, em fundos imobiliários. E aí teve uma queda de 30% nos fundos imobiliários. Pronto, eu não tenho 15 mil, eu tenho 12 mil agora. Só que eu preciso de 15. E aí? Não pode faltar segurança pra mim. Outra coisa que pode acontecer. Poxa, investir num fundo de crédito privado, um fundo de renda fixa de crédito privado. Se eu fizer isso, eu estou investindo indiretamente em debêntures, crise e crás. O que é isso? Não complica, Vinícius. Vamos lá. Nada mais são do que empréstimos que a gente faz pra empresas. Alguns desses fundos, assim que surgiu toda essa questão dessa doença, esse episódio que a gente está passando, alguns fundos, eles disseram, ó, investidores, não tem como resgatar o dinheiro mais. Vamos esperar o mercado acalmar pra vocês conseguirem resgatar. Mas ele simplesmente proibiu o resgate de dinheiro. Então, não tem outra saída. O que eu tenho que privilegiar pra reserva de liquidez? Segurança e liquidez. Rentabilidade vai ser baixa mesmo. Esse dinheiro não é pra te dar rentabilidade. Esse dinheiro é pra te dar tranquilidade nos momentos que, pra maioria das pessoas, são desesperadores. Certo? Então, o foco da reserva de liquidez não é te dar rentabilidade. Não fica presa nisso, tá bom? Pergunta da Lívia. Esse fundo daí do tipo simples, com taxa zero da administração, tem imposto de renda normal, né? Sim, tem pagamento do imposto de renda normal. Então, eu vou pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tiver. Não sobre o montante. Sobre o lucro. Ah, Vinícius, mas tem a poupança que é isenta de imposto de renda. Esquece, a poupança sempre rende menos que o Tesouro Selic. Então, como esse fundo investe no Tesouro Selic e a gente não precisa pagar a taxa do Tesouro Direto, a gente vai ter uma melhor rentabilidade aqui. Então, vai ser gigantesca a diferença? Não. Mas se tu tem a possibilidade de ter uma rentabilidade um pouco maior, por que abrir mão disso? Inclusive, o próprio Tesouro Selic tem mais segurança do que a própria poupança, né? Então, ele tem cobrança de imposto de renda normal, só não tem a cobrança da taxa. E vai valer mais a pena do que a poupança, tá? A poupança não tem saída. É o pior investimento do nosso país. Como faço para começar do zero? Não entendo nada de investimento e quando começo a ganhar algo. Vamos lá. Para tu começar a investir do zero, eu vou te recomendar uma coisa. Eu tenho uma live no meu canal no YouTube que é a live número 40. Nessa live número 40, eu explico como montar uma carteira de investimentos do zero. Basicamente, o primeiro passo que tu vai ter que dar, eu já falei aqui agora há pouco, que é tu formar a tua reserva de liquidez. Esse é o primeiro passo. Por quê? Pensa comigo. Adianta tu focar no longo prazo se tu não tem nem o teu curto prazo garantido? Pensa comigo. Poxa, eu não tenho nenhum tipo de reserva financeira para alguma emergência que possa vir a surgir ou para alguma oportunidade de investimento que possa vir a surgir. Eu não tenho nenhuma reserva. Aí eu vou lá e invisto tudo com foco no longo prazo. Invisto em renda variável, com foco no longo prazo. Certo? E aí o que acontece? Digamos que eu preciso resgatar um dinheiro e naquele momento as ações que eu tinha estão caindo 50%. E aí? Eu não tenho nenhum dinheiro com segurança que eu consiga realmente sacar aquele dinheiro sem ter certeza que eu não estou tendo prejuízo. Pode ser que se eu precisar e estiver investindo só com foco no longo prazo, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o meu longo prazo, sendo que eu não tenho nem o meu amanhã garantido. Então o foco do processo é como que eu começo a investir. Primeiro eu invisto com base na minha reserva de liquidez, forma minha reserva de liquidez. Depois eu garanto meus objetivos de curto prazo, o que eu quero fazer em até dois anos que eu vou precisar resgatar dinheiro dos meus investimentos. Certo? Fiz isso, depois eu tenho que fazer o quê? Investir para eu ir lá e concretizar meus objetivos de médio prazo. O que é isso? Coisas que eu quero realizar daqui até cinco anos. Então, sei lá, quero trocar de carro, quero trocar de casa, quero comprar uma casa, quero fazer uma festa de aniversário de 15 anos para minha filha. Não sei, não sei. Algum objetivo que você tenha para ter cinco anos. Aí eu invisto para isso, depois eu monto a minha carteira para o longo prazo. Então esse é o processo e eu explico com bem mais detalhes na live número 40 que está no meu canal no YouTube. Certo, gente? E quando começo a ganhar algo? Você vai ter que aprender a investir, tá? Tenho mais de 100 aulas no meu canal no YouTube. Então pode começar por qualquer lugar lá, começando por essa live número 40, tá? E aí na live número 40 eu já recomendo mais umas cinco lives e assim tu vai conseguir aprender muito sobre investimentos, tá? Vamos lá. Reinaldo, boa noite. Quando analiso as ações pelo método, pelo método investidor sempre em alta, sempre tem um item que não se enquadra. Qual a ordem crescente entre preço, rentabilidade e endividamento? Vamos lá, gente. Quando eu estou... O Reinaldo está seguindo o passo a passo do investidor, sempre em alta, do programa investidor, sempre em alta, que é o meu programa de acompanhamento. Agora as inscrições não estão abertas. Eu abro algumas turmas algumas vezes por ano. E o que acontece? Como que eu analiso uma ação? Eu tenho que analisar... São quatro passos. Três deles são esses. Eu analisar o preço, a rentabilidade e o endividamento. Só que a análise de uma ação para eu investir, assim como a análise de um fundo imobiliário, assim como a análise de qualquer investimento, ela é uma análise conjugada, ou seja, não existe mais importante. Não existe o preço... Poxa, o preço é mais importante que a rentabilidade da empresa. Não. Se a empresa for muito barata, se a ação for muito barata, pode ser que a empresa realmente é ruim, ela é pouco rentável. Agora, se ela for barata e bastante rentável, poxa, interessante, a ação é barata e a empresa é rentável. Só que ela é muito endividada. Então, tem que ser barata mesmo, porque se vier um momento mais conturbado, ela pode quebrar. Entende? Então, isso não é... A análise de ações, ela não é pontual. Preço tem um peso na minha análise. Rentabilidade tem um peso duas vezes maior, é mais importante. Endividamento três vezes maior, é mais importante. Não. É uma análise conjugada. E é natural, é natural que a maioria das ações vai ter um, dois, três itens que não se enquadram. É justamente assim que tu vai conseguir, usando o método passo a passo, que tu vai conseguir garimpar as melhores oportunidades. Porque o que a gente faz? A gente seleciona ações. Como que eu seleciono as melhores ações da bolsa por longo prazo? Seguindo esse passo a passo. Só que vão ser poucas mesmo. Vão ser poucas mesmo. Por quê? Porque senão era simplesmente eu ia lá e escolhia qualquer ação pra investir. Então, o fato de ter poucas opções se encaixando no método, vai te dizer que, opa, tu tá tendo dificuldade pra encontrar? Porque realmente, o que que acontece? As melhores ações não são várias, são poucas. Só que como tu tem as ferramentas, tu consegue encontrar elas. Entende? Então, não existe uma questão assim que vai te dizer, poxa, o que que é mais importante? Não tem mais importante. O importante é a ação se encaixar na análise conjugada, na análise como um todo. Se tu privilegiar uma coisa ou outra e ignorar outra, privilegiar não tem problema. Mas se tu ignorar alguma pra simplesmente ir lá e passar, o que que tu vai tá fazendo? Tu vai tá abrindo mão de uma parte da análise. E aí, talvez tu esteja comprando uma ação barata de uma empresa rentável, só que muito endividada. Talvez tu esteja comprando uma ação cara de uma empresa rentável, pouco endividada, só que a ação tá cara. Tu tá comprando, tu tá pagando uma Ferrari pra tu levar pra casa um Vectra. Ou tu tá pagando um Vectra pra levar pra casa um Gol. Nada de errado com Gol, nada de errado com Vectra. Só que tu tá pagando muito mais do que tu deveria. Então, poxa, comprei uma ação barata de uma empresa rentável, muito endividada. É muito risco se vier um momento mais conturbado pro setor, pra ela ou pra própria economia. Se eu privilegiar, poxa, entende? Qualquer combinação que eu fizer aqui e que não for não resultar em uma ação barata de uma empresa rentável e pouco endividada, não vai dar certo. Tu vai ter um risco muito maior do que a possibilidade de retorno. Então, não tem ordem crescente de importância entre preço, rentabilidade e endividamento. Tu vai ter que encontrar, tem como garimpar, tem uma aula especificamente como que eu acelero essa minha busca pelas ações, que é usar o busca avançada das ferramentas que vocês têm acesso lá dentro do programa. E aí eu consigo acelerar muito a minha busca nas ações. E a gente tá passando por um momento em que tem muita oportunidade nas ações, certo? Em janeiro, em dezembro era muito mais difícil. Então, se tu voltar lá nessa aula a reassistir, como acelerar o processo de escolha de ações? Poxa, talvez em uma hora tu consiga estruturar já vários nomes pra tu analisar. E aí tu dedica mais um pouco de tempo ali e tu consegue ver várias ações pra investir. Fernanda Maria Arnaldo, por que o investidor sempre em alta não investe em LCI e LCA? Tem alguns bancos com rentabilidade acima de 100% do CDI. Não seria bom pra um resgate em curto prazo, um a dois anos, por não ter cobrança de imposto de renda? Olha só, vamos lá, Fernanda. Se tivesse rendendo 200% do CDI, o investidor sempre em alta também não olharia. Por quê? Vamos lá. Existem dois tipos de investimentos, tá? Duas grandes categorizações. O que é isso? Investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Investimentos de renda fixa são divididos em três tipos, tá? Basicamente são os produtos bancários, CDB, LCI e LCA, os títulos públicos e os títulos privados, que é debênture, cri e cra. Que é, na prática, o que é isso? Títulos públicos. Estou emprestando dinheiro pro governo, o governo vem me pagar uma taxa de rentabilidade por esse empréstimo que eu tô fazendo pra ele. CDB, LCI e LCA. Estou emprestando dinheiro pra um banco, o banco vem me pagar uma taxa de rentabilidade por esse empréstimo que eu tô fazendo pra ele. Debênture, cri e cra. Tô pegando meu dinheiro e emprestando pra uma empresa, a empresa vai me pagar uma taxa de rentabilidade por esse empréstimo, tá? Quando eu invisto no mundo de renda fixa, é assim que funciona. É empréstimo que a gente faz. Aí, o que acontece? Qual é a diferença da minha rentabilidade, por exemplo, se eu investir numa LCI ou numa LCA e eu ganhar 100% do CDI? Qual é a diferença da minha rentabilidade aqui? 0,6% ao ano, tá? Então, tudo que eu analiso, eu tenho que analisar sob a ótica não só do retorno, mas sob a ótica do risco e retorno. E aqui que tá a chave. O que acontece? Quando eu tô investindo no Tesouro Selic, eu tô emprestando meu dinheiro para o governo, certo? O governo, ele tem o poder de imprimir moeda, de emitir moeda. O que significa isso? Até 1971, existiu o padrão ouro, tá? A quantidade de dinheiro que o país tinha em circulação era a quantidade de reserva que ele tinha em ouro. A partir dali, todas as economias começaram a extinguir o padrão ouro. Então, a quantidade de dinheiro que tem hoje em circulação não tem lastro. Não tem lastro em ouro, não tem lastro em nenhum tipo de ativo. Tudo é com base na confiança. Então, por exemplo, se o governo estiver em maus lençóis, tá faltando dinheiro para ele pagar os investidores por aqueles empréstimos que os investidores fizeram para eles, por meio dos títulos públicos, o que ele faz? Simplesmente, ele pode ou emitir mais dívida ou emitir mais título público, pegar mais dinheiro emprestado, pagar para quem ele tem que pagar e emitir uma dívida de mais longo prazo, certo? Então, isso se chama rolagem de dívida. Ou ele pode fazer o quê? Ele pode imprimir dinheiro. Simplesmente ligar para o Banco Central, perdão, para a Casa da Moeda e mandar imprimir dinheiro. É possível isso ser feito. Gera problemas na economia? Gera. Mas tem a possibilidade num cenário ruim. Agora, se vem, por exemplo... Agora, quando eu invisto em uma LCI ou em uma LCA e vem um momento conturbado para a economia, um banco é o quê? Uma empresa, certo? Então, um banco não tem como imprimir mais dinheiro. Um banco pode falir, ele pode quebrar. Aí, tu pode pensar, Vinícius, mas tem o Fundo Garantidor de Crédito, tem o FGC. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição que garante que, se eu tiver até R$250 mil investido em produtos bancários, certo? R$250 mil por CPF, por instituição financeira, e um banco vir a quebrar, ele vai me devolver esse valor. Exemplo, eu tinha R$240 mil investido no Banco A, e o Banco A faliu. O que acontece? O FGC vai me devolver esses R$240 mil. Então, ele dá essa garantia até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, certo? Então, com um limite de até R$1 milhão a cada quatro anos. Mas não vou explicar com tantos detalhes aqui, porque o foco não é esse. Eu quero te mostrar um outro foco, tá? O fato é que tu tem essa garantia do FGC. Só que o que acontece? Vamos voltar um pouquinho na história. 2008, Estados Unidos quebra do segundo maior banco do mundo. Do mundo. Não dos Estados Unidos, do mundo. O que aconteceu naquele mesmo episódio? 68 bancos por lá, mais outros 67 bancos também quebraram. Isso fez com que o FDIC, que é o FGC americano, entre aspas, quebrasse e não tivesse dinheiro para pagar todos os investidores. O último balanço que eu vi do FGC aqui do Brasil, ele tinha pouco mais de 3% do dinheiro que ele garantia. Ou seja, se o FGC, se, por exemplo, tem 100 bilhões de reais investidos em produtos bancários e o FGC te diz, ó, eu garanto todo esse dinheiro investido. Ok, mas ele tinha pouco mais de 3 bilhões. Então, se gerar uma grande quebra dos bancos aqui no Brasil, ou grandes bancos quebrarem, será que vai ter dinheiro para todo mundo? Por quê? Porque o FGC, ele não é uma estatal, ele é uma instituição privada formada pelos bancos. Lá nos Estados Unidos, o FDIC é estatal. Então, o que aconteceu? O FDIC faliu, o FDIC quebrou, e aí o governo americano assumiu a conta, porque era uma estatal, e disse, eu vou pagar todos os investidores, foi lá, imprimiu dinheiro e pagou. Certo? Agora, aqui no Brasil, é uma instituição privada, não é uma estatal. Será que o governo vai se meter dentro de uma instituição privada se o FGC quebrar por causa de quebra de grandes bancos? Será que ele vai se meter com tanto problema no país que tem que resolver para pagar os investidores? Será? Não sei, não estou dizendo que sim nem que não. Mas eu não corro esse risco por 0,6% de rentabilidade. Se fosse 200% do CDI, a rentabilidade seria uma diferença de 13 e pouco por cento ao ano. 13 e pouco por cento ao ano. Eu não corro o risco de perder todo o meu dinheiro para ganhar 3,5% ao ano a mais. Eu não corro esse risco. Se eu quero correr risco, eu vou para a renda variável, entende? Lá, eu posso perder dinheiro, mas eu posso ganhar muito mais. Se eu combinar os investimentos da maneira certa, como o investidor sempre em alta faz, eu não perco dinheiro. Eu vou estar lucrando com as altas e com as quedas da Bolsa, se eu tiver meu foco no longo prazo. Certo? Então, se eu quero tomar risco, eu vou para a renda variável, onde eu tenho a possibilidade de multiplicar o meu dinheiro. Na renda fixa, não faz sentido tomar risco. Entende? Eu tenho um risco gigantesco de eu perder 100% do meu dinheiro investido para ganhar 0,6% a mais ao ano. Por isso que a gente jamais, se tivesse 200% do CDI, a rentabilidade, jamais a gente também olharia para um LCI, para um LCA. Por quê? Porque não faz sentido correr um risco gigantesco em troca de tão pouca rentabilidade. Tá bom? Então, se eu quero risco, eu vou para a renda variável. Se eu não quero risco, eu vou na segurança máxima da renda fixa, que está onde? Nos títulos públicos. Pergunta da Priscila. Vinícius, hoje tem uma live da Clear sobre mercado de opções. O que você acha sobre essas operações? Muito risco? Opções. O que são opções? São derivativos. São investimentos sintéticos. O que são derivativos? São investimentos que derivam de ativos, de algo que existe na realidade. Então, por exemplo, quando eu invisto em uma opção, eu estou, na verdade, comprando o direito de comprar, por exemplo, uma ação a um determinado preço e um determinado dia. Nada mais que eu estou fazendo é um contrato. Eu ter pago, sei lá, R$50,00 para eu ter o direito de comprar 10 ações da Petrobras a R$10,00 no dia 20 de julho, por exemplo, 2020. E aí eu pago antecipadamente para ter esse direito de comprar a um preço fixo. Ou para eu ter o direito de vender. E aí a gente tem que separar em duas coisas. Tem o investimento em opções com base na proteção da carteira de investimentos e com base na especulação. Se tratando da especulação, estou fora. O meu foco é investimento, renda passiva, liberdade e tranquilidade ao investir. Certo? No que se refere à proteção, o que acontece? Poxa, nem nos Estados Unidos, teve um estudo que saiu há pouco tempo que mostra que nem nos Estados Unidos compensa essa estratégia no longo prazo para eu proteger meus investimentos. Por quê? Porque toda hora o problema das opções é que elas têm um prazo de validade. Então, por exemplo, eu vou lá e compro o direito de eu comprar, por exemplo, a ação da Petrobras daqui a um mês a um determinado preço. Fechou daqui a um mês. Fechou aquela data ali. Exemplo, 20 de julho. Se a ação não chegou a um determinado preço, se eu não exerci aquela minha opção, se, por exemplo, eu firmei um contrato que eu poderia comprar a ação da Petrobras a R$20 daqui até o dia 20 de julho, no dia 20 de julho mais especificamente. Só que digamos que a ação da Petrobras ficou abaixo de R$20 daqui até lá. Então, eu não vou exercer esse direito. Só que eu já paguei para exercer aquele direito, só que eu não exerci. Se eu quiser de novo me expor a esse tipo de operação, o que eu vou ter que fazer? Pagar de novo, pagar de novo e pagar de novo. Então, próprio nos Estados Unidos, foi divulgado um estudo agora há pouco que, no longo prazo, essa estratégia faz você gastar muito mais do que a rentabilidade que você tem quando você consegue realmente proteger a sua carteira de investimentos. Aqui no Brasil é pior ainda, porque aqui o mercado financeiro é muito pouco desenvolvido. Poxa, 1% aproximadamente da população investe em ações. Quem dirá em opções? É muito menos gente. Então, se você quiser investir em opções com prazos mais longos, o que seria mais prudente para a proteção da carteira, você não consegue, porque não tem oferta aqui, não tem liquidez. Não tem gente comprando e vendendo opções. Aqui tem muito pouca gente. Isso faz o mercado ser pouco maduro. Então, se nem nos Estados Unidos, que é o mercado mais aquecido do mundo, está dando evidência de que, poxa, é bom para proteger a carteira, quem dirá aqui no Brasil que tem menos movimento ainda. Então, por isso que opções não fazem parte do método investidor sempre em alta, porque são menos efetivas do que os seguros que a gente tem lá. E aí, se tratando de opções para especulação, aí eu estou totalmente fora, porque o meu foco é uma hora por mês, no máximo, para investir o meu dinheiro. No máximo. Mais que isso, eu prefiro focar onde? No meu trabalho. Na minha profissão, lá eu vou gerar renda. Mas não no mercado financeiro, porque dificilmente alguém vai conseguir mais renda no mercado financeiro do que fora dele. E se tu quiser fazer isso, especular não tem problema nenhum. Problema nenhum. Não tem certo e errado nesse mundo. Só que isso é uma profissão, isso é um trabalho. Isso vai tomar teu tempo. O que foge da lógica do investimento, que é a que eu uso. Que é o quê? Não tomar teu tempo e tu conseguir gerar renda passiva, ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Certo, gente? Se tu realmente curtiu essa consultoria gratuita, se tu aprendeu algo novo aqui, se fez sentido para ti, se te ajudou de verdade, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, de gostei? Clica nesse botão, porque assim eu consigo perceber se esse conteúdo realmente te ajudou. E aproveita também e compartilha com mais pessoas que tu sabe que tem dúvidas semelhantes a essas. Certo? Compartilha diretamente, compartilha em grupos do WhatsApp. Só não deixa essa mensagem morrer aqui. Tá bom? E mais dois avisos muito importantes. Primeiro deles, aproveita e me segue no Instagram, se tu ainda não me segue. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola esse quadro. A consultoria é gratuita e tu pode entrar lá e mandar tuas dúvidas e perguntas nos comentários que eu vou responder todas que eu puder. Então aproveita e já me segue lá. Além disso, aproveita. Isso só se tu quiser ir além, tá? Se tu quiser receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, que eu não mando pra nenhuma outra rede social. Que vai fazer tu conseguir chegar mais perto de lucrar com a bolsa em qualquer direção. Tanto em alta quanto em queda. Tu tem que entrar no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Porque pra lá eu consigo gravar conteúdos. Poxa, eu gravo áudios. Eu não preciso de iluminação, de câmera, microfone. Nada disso. Por isso eu consigo produzir muito mais conteúdo. E tu vai ter estratégias sacadas mais pontuais, mais práticas do que eu lanço nas outras redes sociais. Por quê? Tô fazendo uma consultoria com um aluno. Tô lendo alguma coisa. Tô mexendo nos meus investimentos. Me veio um insight, eu mando um áudio pra lá. Certo? Se eu tivesse que mandar pras outras redes sociais, precisaria demandar muito mais esforço. E por isso eu não consigo fazer. Pra lá eu consigo mandar porque são áudios. Se tu quer ir além, quer entrar na Galera Sempre em Alta, o que que acontece? O que que tu tem que fazer? É simples, totalmente gratuito, tá? Se tu tá me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um link na descrição desse vídeo. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, vai tá nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, é só clicar no meu perfil, tá? No Instagram. Entra no meu perfil, clica no link que tá lá. Clicando no link que tá lá, clica em Telegram, clica em quero entrar no grupo gratuitamente. E pronto. Tu tá dentro do grupo Galera Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio da consultoria gratuita. Te espero na próxima quarta-feira, 19 horas. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.